Este já é aquele típico vídeo que eu costumo fazer todos os meses em que falo sobre as estatísticas daquilo que andei a ler durante o mês. Mais uma vez vou gravar aqui a partir da minha secretária porque luz. Hoje está um daqueles dias fantásticos de chuva. Por acaso serem-me em bordo porque eu até gosto de estar em casa e ouvir a chuva. Mas se eu quisesse gravar em frente à estante ficava um vídeo completamente escuro. E assim parece que está um dia de sol fantástico e não está. Se calhar até conseguem ouvir a chuva. Mas bem, vamos deixar de perderem considerações que não interessam e vamos àquilo que interessa que é os livros. Este mês li menos livros em termos de quantidade do que aquilo que é a costuma. E não me importo nada com isso. Portanto, eu li estes livros que foram seis livros. Quatro livros. Quatro destes livros faziam parte da minha TBR de Fevereiro. Os outros dois não faziam parte da TBR. Li doze contos. E no total, portanto em livros que terminei, li 2.250 páginas. As coisas estiveram muito equilibradas este mês. Ou seja, li livros de três autores e de três autoras. Não é normal estar tão equilibrado. Mas é interessante. Li quatro autores americanos. Fiz um autor irlandês e uma autora inglesa. Cinco livros em inglês e um livro em português. Fiz uma releitura e apesar de todos os livros que li este mês terem sido livros físicos, que eu tenho na estante, três deles foram lidos com a ajuda do audiobook. Três dos livros que li foram comprados em 2015. Dois em 2016 e um em 2017. Li dois livros de horror, um livro de fantasia, um livro de ficção, mas que pode ser considerado um reconto, um livro de crónicas ou contos, e um livro de ficção histórica. Um livro com três estrelas e meia, dois livros com quatro estrelas, dois com quatro estrelas e meia, e apenas um com cinco estrelas. Agora vou mostrar-vos os livros por ordem de término. O primeiro livro que terminei de ler foi O Cujo, do Stephen King. Depois, Mary Riley, de Valerie Martin. Red Dragon, do Thomas Harris, que é o primeiro livro da série Hannibal Lecter. Dubliners, de James Joyce. The Vampire Lestat, da Anne Rice, que é o segundo livro das crónicas de vampiro. E A Rainha Branca, ou The White Queen, da Philippa Gregory, que é o segundo livro da série, que eu me esqueço sempre do nome. Porque a série tem um nome muito comprido. Livros que eu li algo deles durante o mês de Fevereiro, mas não terminei. Li 80 páginas do livro The Secret and Great... não, The Great and Secret Show. Isto está difícil acertar com o título deste livro. Do Clive Barker, que é o primeiro, é o primeiro de uma duologia, mas que supostamente vai ter mais livros. Comecei a ler o Great Expectations, do Charles Dickens, e que vou ter que deixar de lado durante uns tempos. A não ser que pegue no audiobook, porque a minha TBR para amar-se é para lado ambiciosa. O The Virago Book, a Fairy Tales, editado pela Angela Carter, do qual costumo gostar bastante, mas que vou deixar em stand-by até Abril. E por último, o We Tell Ourselves Stories in Order to Live, da Jo and Didian, que tem quase tudo e aquilo que ela escreveu de não-ficção. Então, têm vários livros dela dentro deste livro. Parece quase uma redundância, mas é isso mesmo. Este é um livro que eu vou querer ir lendo. Não quero estar... porque as crónicas, uma parte delas, não têm nada a ver umas com as outras. E, portanto, é um livro para se ir lendo. Este mês, apenas participei num projeto, que foi na leitura conjunta de Stephen King, em que o primeiro livro foi o Cujo. Esta leitura é agora de Fevereiro e Março. Portanto, se alguém ainda tiver curiosidade em ler o Cujo, ou com o Raivoso, que é o título em brasileiro, podem ainda fazê-lo. A discussão vai decorrer no Goodreads e eu estou a pensar, no início de Abril, fazer um live. Mas vamos primeiro ver como é que ocorre o live. De semana que vem, falar da filha da floresta, da Juliette Marillion. Para mais detalhes sobre as coisas que eu andei a ler, podem sempre acompanhar o blog, que eu vou deixar na descrição, que é um blog que eu tenho apenas dedicado às leituras e que, como eu não tenho muito tempo para me dedicarem a esse blog, normalmente só têm as publicações do mês. Mas têm todas estas coisas que eu disse em detalhe. E o vosso mês de Fevereiro? Como correu? Digam-me nos comentários o que é que andaram a ler e até ao próximo vídeo. E o vosso mês de Fevereiro?